Do presidente da UGT, o Ricardo Patado, secretário-geral da Força Sindical, o Mário Juruna, do ministro do Trabalho Interino, o Francisco Ibiapina, na medida em que o ministro Manuel está nesse momento, talvez já esteja, na Turquia, representando o nosso governo numa reunião do G20. Queria dizer para vocês, nós assistimos agora uma enorme demonstração do setor produtivo nacional, com as suas diversas representações empresariais e de trabalhadores, em participar da superação, de apoiar o Brasil nesse momento de dificuldade. A instalação do fórum com a grande representação nessa instalação, com todas as centrais sindicais, as representações empresariais, a representação dos aposentados, ela traduz esse enorme compromisso. Este compromisso, ele se manifestou nas diversas opiniões, manifestações das centrais dos trabalhadores, da representação empresarial, em cima de duas grandes agendas, previstas, estabelecidas no decreto que construiu, constituiu o Fórum Nacional do Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social, instituído pela presidenta Dilma Rousseff. Duas grandes agendas. A primeira delas, o debate sobre iniciativas e políticas ativas para a geração de emprego, trabalho e renda no país. Esta agenda envolve iniciativas para enfrentar a enorme rotatividade no mercado de trabalho brasileiro. Isto é uma das características que nós queremos superar. Nós temos acompanhado uma média, um padrão médio de rotatividade de 43% no mercado de trabalho brasileiro. Isto é uma rotatividade alta, ruim para os trabalhadores, porque traz uma insegurança muito grande, ruim para os empresários, na medida em que cria um ambiente de instabilidade no trabalho e ruim para a economia, porque reduz produtividade e eficiência na economia brasileira. Nós queremos superar ainda o grau de informalidade nas relações de trabalho. Nós avançamos muito ao longo dos últimos anos, reduzindo esta informalidade, o não registro do trabalho. O não registro do trabalho, por todas as razões, é inaceitável na entrada do século XXI e nós queremos definitivamente transformar, e este foi o compromisso assumido, a informalidade, a carteira no assinado em absolutamente circunstancial em caso menor ou isolado na realidade do mercado de trabalho brasileiro. Nós queremos, a exemplo do que fizemos com o PPE, o Programa de Proteção Emprego, construir, a partir do debate no fórum, novas políticas e iniciativas protetivas ao emprego, ao trabalho, com qualidade. Vamos melhorar um sistema público de emprego, ativo, qualificando toda a estrutura de formação profissional, de intermediação de mão de obra. Esta é uma agenda que fará parte a partir da liderança do Ministério do Trabalho. Nós constituímos um grupo de trabalho para, com a participação de todos, as centrais, a representação empresarial, sistematizar essas propostas. E, por outro lado, constituímos um segundo grupo de trabalho que vai tratar da previdência social e de uma política para os aposentados no Brasil. Todos os temas envolvendo a previdência social, sustentabilidade, financiamento, a partir de um marco muito claro que é a garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadores. Mas, pensando isto que é uma nova realidade provocada por uma dinâmica positiva, que é o fato de que os brasileiros e as brasileiras vivem mais. E, portanto, nós temos que pensar o futuro deste patrimônio, que é o sistema previdenciário brasileiro, em cima de dois conceitos muito fortes, que é um conceito da repartição solidária e da relação solidária entre gerações, que são os conceitos que organizam o sistema previdenciário do nosso país. Portanto, nós temos um segundo grupo que vai também sistematizar essas propostas. Nós vamos recuperar um conjunto de propostas, opiniões que diversos outros fóruns e debates nas centrais sindicais do governo dispõem, e organizamos um roteiro de trabalho para os próximos seis meses. Nós teremos reunião plenária mensal, que serão as plenárias que vão sistematizar essas propostas, já com o calendário que foi distribuído para todos vocês, já com o calendário estabelecido. E nós vamos ter uma dinâmica de grupos de trabalho semanal, liderados pelo Ministério do Trabalho Grupo 1 e Previdência Grupo 2, de tal forma que nesses próximos meses, já no dia 14 de outubro, quando teremos a primeira plenária de apresentação, tanto das propostas em relação ao trabalho, emprego e previdência, nós já possamos apresentar o resultado desses grupos no próximo dia 14 de outubro. É evidente que as propostas que guardarem concordância, concordância, e nós acreditamos muito na construção de concordâncias positivas, elas já farão parte de uma agenda que será, obviamente, trabalhada junto ao governo, pelo governo, num diálogo com o Congresso. O governo manifestou a todos os presentes que não haverá surpresa, ou seja, essas duas agendas de parte do governo, estas agendas em relação ao que nós queremos, que é a partir da presença das entidades empresariais e dos trabalhadores, criar e colaborar, é isso que vimos, um intenso desejo de colaborar para o crescimento econômico do país e um crescimento que guarde a qualidade do que vivemos no período passado. Um crescimento com distribuição de renda, com geração de emprego e com inclusão social. E uma economia forte, capaz de financiar rapidamente o conjunto de programas de políticas públicas e políticas públicas que marcaram a inclusão social no nosso país. Nós estamos na condição de coordenadores muito felizes com a qualidade da implantação, da instituição do fórum a partir do dia de hoje. A presença dessas grandes lideranças sindicais empresariais e dos aposentados dar conta disso, que é a força do diálogo e a capacidade do diálogo em produzir políticas positivas para o nosso país. Vocês todos receberam a pauta, a metodologia, a agenda de trabalho intenso que faremos nas próximas semanas e nos próximos meses. Muito obrigado. Meu nome é João Carlos Gonçalves, juruna, secretário-geral da Força Sindical. Eu creio que a instalação do fórum é positiva porque incentiva o diálogo no nosso país, incentiva o diálogo entre trabalhadores e empresários e o próprio governo, incentiva cada vez mais as convenções coletivas e acordos que possam ser feitos. Eu creio que a iniciativa não é inédita porque nós já tivemos outros fóruns e outros momentos, então já temos um acúmulo de debates e de discussões que com certeza serão aproveitadas. Eu creio que havia todo um questionamento em relação ao dia de hoje, porque havia toda uma ameaça, digamos assim, no ar de que o governo apresentaria sua proposta sobre previdência, mas o que vimos foi uma apresentação das condições econômicas do país, das condições da previdência, mas ficou em aberto o debate sobre forma de melhorar as condições dos aposentados e aposentadas e também formular uma proposta, digamos assim, para o futuro. Eu creio que isso seja uma coisa positiva. Em relação ao debate do emprego, renda, nós achamos que é importante levar em conta que teremos um tempo razoável até fevereiro para o debate, mas questões urgentes já estão colocadas para nós. Tanto assim que as centrais, mesmo participando do fórum, com certeza vão continuar suas mobilizações contra a taxa de juros, como fizemos ontem, a Força Sindical, a UGT e a CGTB em São Paulo e, claro, estaremos agora no segundo semestre com as maiores categorias em campanha salarial, os metalúrgicos, os bancários, os petroleiros e os comerciários. Então, com certeza, teremos pautas econômicas para os empresários e pautas, com certeza, também para o governo no sentido de suas mudanças econômicas. Valorizo a criação do fórum, valorizo o diálogo entre trabalhadores e empresários e valorizo a possibilidade de melhorarmos o nosso país. Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Na mesma linha, eu também valorizo esse fórum, principalmente nas adversidades que estamos vivenciando, um instrumento mais poderoso para a superação de quaisquer crises é o diálogo. O ministro Rossetto fez ponderações muito consistentes e é merecedor da confiança do movimento sindical, no sentido de traçarmos de forma conjunta políticas que possam superar adversidades enormes. Na área de comércio e serviços, por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito grave de desemprego. Muitas vezes se fala da indústria. Mercedes-Benz, Volkswagen está demitindo 500, 600 pessoas. O comércio, esse ano, dispensou todo o parque industrial do Brasil e ninguém comentou. Então, essas atividades que vamos desenvolver em conjunto com a área empresarial é no sentido de lidirmos situações graves como essa de um desemprego na área de comércio e serviços. Por outro lado, nós estamos num momento de negociação coletiva de categorias importantes, como foi relatado aqui pelo companheiro Juluna. E nós já estamos recebendo, nas contrapropostas da empresarial, já para dividir o aumento salarial, para dar menos do que o INPC. Então, esse fórum está num momento muito pertinente para que nós possamos, de forma conjunta, buscar no diálogo alterações de situações que estamos vivendo de forma muito ruim. Logicamente, que a questão mais importante, a meu ver, é a vontade política, porque nós estamos vivendo uma crise econômica, mas nós temos uma crise política mais ampla do que a crise econômica. Essa demonstração dos atores sociais, empresários e trabalhadores, em conjunto com o governo, poderá, nesse diálogo, ser um exemplo para que nós possamos mudar a postura que está ocorrendo hoje. E exemplos clássicos que podemos colocar, hoje, se não fosse a atividade desenvolvida pelo movimento sindical, dos trabalhadores, nós tínhamos, por uma pressão do movimento empresarial, uma aprovação no Senado para acabar com a NR12, que é uma norma que regula e trata da segurança e saúde do trabalhador. E se não fosse essa atividade desenvolvida por nós, nós tínhamos perdido essa NR12. Então, esse fórum é exatamente no sentido do diálogo de todos os temas, em especial do que é melhor para o Brasil, inclusão social, trabalho decente. Francisco Ibiapina, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente exercendo o encargo de substituir o ministro de Estado do Trabalho, Manoel Dias, que está, como disse o ministro Miguel Rosseto, representando o Brasil na reunião do G20, que congrega ministro do Ministério do Trabalho e ministro da Fazenda, da Economia. Bom, a expectativa do Ministério do Trabalho e Emprego, ao participar desse fórum, é, dentro de uma visão, dentro de uma política que o Ministério já tem, de construção tripartite das suas normas, contribuir para o debate, para que nós possamos chegar a soluções factíveis, a soluções possíveis aos problemas que se apresentam neste momento. Sem esquecer todo o avanço que houve nas últimas décadas, com a inclusão de 20 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho, com aumento real do salário, precisamos revisitar as políticas públicas de emprego do nosso país, aprimorando-as e, talvez, aplicando outros mecanismos para que o mercado de trabalho, para que o mundo do emprego possa reagir nesse momento que os últimos meses apontam como de fechamento de postos de trabalho, como vem sendo apontado pelo CAGED. A proposta do governo, como disse o ministro Miguel Rosseto, ela já, ela será discutida, ela será apresentada em diversos fóruns, isso já foi levantado, nós revisitaremos esses fóruns, o Fórum Nacional do Trabalho é um deles, o Fórum Nacional do Trabalho de Essente também tem as suas propostas e esperamos, junto com as entidades sindicais e junto com as confederações de empregadores, chegar ao fim desse processo com sugestões possíveis, realistas e que possam ser aplicadas de maneira imediata, discutindo não só questões de fundo, como, por exemplo, o próprio sistema público de emprego, mas também situações emergentes, como foi colocado aqui, referente à NR12, ou então, que é segurança e saúde no trabalho, ou então, terceirização, que é um tema que está em debate no Congresso Nacional. Gente, com vocês. Boa noite. Agora está? Desculpe. Ministro Rosseto, Sileide Silva, TV Globo. A minha dúvida, o próprio Juruna falou de um acúmulo de debates, o fórum foi criado em abril e, infelizmente, a situação que o país vive hoje não é novidade. O senhor falou numa próxima reunião, no dia 14 de outubro. Nenhuma nova proposta foi colocada hoje na mesa, já para ser discutida, já para ser debatida, até 14 de outubro? Várias propostas, várias ideias foram apresentadas já hoje neste plenário. Várias ideias. Por exemplo? Da redução de jornada de trabalho, qualificação profissional, valorização, regulamentação dos artigos da Constituição, que tratam da rotatividade do emprego. Enfim, várias propostas apareceram. Redução de taxa de juros, para sustentação da economia. Um conjunto de agendas foram colocadas, elas serão organizadas, desde propostas pontuais, obviamente, a colaborações em relação à agenda geral do país. Foi apresentado um diagnóstico do orçamento, o ministro Delson Barbosa apresentou, e nós achamos que 14 de outubro é um prazo razoável, um prazo positivo. Nós vamos, durante todas essas semanas, reunirmos os grupos de trabalho que vão organizar e sistematizar essas propostas. Nós achamos que é um prazo bastante razoável para a construção de opiniões consensuadas, apoiadas. Eu trago como exemplo positivo o PPE, essa capacidade de criar programas novos e positivos. Nós queremos que o PPE se consolide nesse período de transição, que queremos curto, e que seja, de fato, um instrumento de proteção ao emprego, não só para a indústria, mas para todos os setores da economia nacional. Então, há um conjunto importante de ideias e propostas positivas que apareceram e tenho certeza que vão aparecer nesse debate. Se me permite, nós, das centrais sindicais, inclusive, já vamos nos reunir em terça-feira e vamos priorizar, porque tem muitas questões a serem debatidas e muitas demandadas. Nós achamos que nós temos que focar dois ou três itens que são os mais importantes para que nós possamos debater no fórum e ter sucesso na resolução. Porque realmente nós temos muito tempo para ter a instalação do fórum e muitas situações ocorreram nesse período. Então, nós realmente vamos escolher temas que são pertinentes, importantes e que nós achamos que são factíveis para serem resolvidos. Quais seriam os seus atendimentos? Nós colocamos nos trabalhadores a questão tanto da informalidade e quanto da rotatividade. São situações que estão cada vez mais graves. E a situação do emprego de uma forma geral. Então, são três temas que estão envolvidos num só. Nós vamos buscar a alternativa de escolher qual a fórmula de ter um emprego decente. Esses temas, com certeza, vão ser priorizados, vão ser debatidos na terça-feira. E vamos já, nesse grupo de trabalho, já trazer para a reunião do dia 14, sinalizações de que forma nós vamos construir, em governo, trabalhadores e empresários, uma nova forma de condução do trabalho e do emprego. Aqui é a Edna do Valor Econômico. Eu estou com algumas dúvidas. Eu estava lendo o material que foi passado, aí eu fiquei com dúvida dessa relação a 14 de outubro. 14 de outubro, vocês vão separar, esses grupos vão separar as propostas existentes de tentar chegar a um consenso sobre o que vai ser apresentado para frente. 17 de fevereiro é o quê? Não entendi. Um relatório final. Qual é a ideia aqui? Nós temos um prazo de seis meses. Ou seja, isso é uma qualidade importante no fórum. Ele tem uma agenda definida e um prazo definido de seis meses. Nós adotamos hoje, na implantação, na instalação do fórum, um calendário de três meses de discussões dos dois temas. E é uma discussão progressiva. Só que as propostas vão ser fechadas em 14 de outubro, e a discussão se vai até... Exato, não. Qual é a ideia? Nós vamos apresentando. Os grupos trabalham e apresentam. Cada mês, em cada plenário, será feito um relatório do debate dos grupos. As propostas consensuadas, apoiadas, elas já serão tratadas. Exatamente. O que nós queremos é concluir o relatório final que será entregue à presidenta Dilma em fevereiro, no prazo estabelecido no decreto. O que não impede, e isso é importante, que na medida em que nós estejamos trabalhando todas as plenárias e acordando propostas, elas já serão encaminhadas para acompanhamento com a presidente, no governo, enfim, no Congresso. As propostas consensuadas, obviamente, elas têm muita força, muito apoio, e elas serão encaminhadas para operacionalização. Outra dúvida que eu fiquei aqui é quando o senhor fala da questão dos assuntos que foram tratados na questão do emprego. Uma delas aí que o senhor falou é a questão da regulamentação dos artigos da Constituição. Então, o governo, ele está pensando em regulamentar o artigo da Constituição que estabelece uma alíquota maior para os setores que têm maior rotatividade, é isso? Foi uma das alternativas apresentadas hoje. E o governo apoia isso aí? Nós vamos analisar, quer dizer, tem várias propostas, e obviamente farão parte da nossa análise, o conteúdo dessa proposta. O sentido geral hoje foi, evidentemente, o sentido de colaborar com uma rápida recuperação de crescimento econômico. Ontem, a equipe econômica apresentou um cenário positivo, no sentido de que já para o ano que vem nós tenhamos recuperação econômica, porque o que nós queremos no país, várias manifestações foram, de todo o setor produtivo, vão nessa direção, de que rapidamente o país volte a crescer com a qualidade do passado. O que nós queremos é exatamente darmos sequência a um conjunto de regras, de normas, que vão no sentido de qualificar o emprego no Brasil, não é aceitável informalidade no meio rural brasileiro, 40%, 60% do mercado é informal. Nós temos que avançar, nós não podemos nos conformarmos com 43% de rotatividade anual no mercado de trabalho brasileiro, ninguém concorda com isso. Isto é ruim para os trabalhadores, para as empresas, para a economia. Então, há um conjunto de, uma das propostas é essa que apareceu, nós vamos analisar o conteúdo, o detalhe, o conteúdo de todas as propostas que venham nesse sentido. Eu tenho mais outra dúvida. O senhor deu exemplos com relação ao mercado de trabalho. Queria saber, com relação à previdência, que hoje é a principal despesa do governo e é uma urgência tentar mexer nessa questão. O que foi colocado aí? A idade mínima foi colocada, porque as centrais sempre dizem contra. O que foi colocado com relação, o senhor deu exemplo, com o mercado de trabalho, com relação às aposentadorias? Basicamente, hoje, nós concentramos muito o debate na agenda Trabalho, Emprego e Renda. O tema da Previdência. Foi feita uma apresentação pelo ministro Gabas e ministro Nelson Barbosa, dos cenários autuariais. Atuarai, acertei, não é? Acho que sim. Basicamente, puxados pela situação da realidade do mercado de trabalho e da transição demográfica brasileira. Esse é o tema mais estrutural. Nós vivemos uma situação de transição demográfica, onde os brasileiros e brasileiras vivem mais e nós temos que responder isso. Esse é o ponto que todos nós concordamos com esta situação. Bom, abre-se o debate sobre receitas, combate à sonegação, qualificação da capacidade de arrecadação, qualificação de gestão, mas o debate hoje, ele girou mais, obviamente, em torno, fiz essa referência, em torno do tema trabalho, emprego e renda. E já para o dia 14, a ideia é que essas ideias em relação à Previdência possam aparecer mais sistematizadas. Qual é a ideia básica? Sempre melhorar a gestão. Isto significa qualidade de gasto e qualidade na receita, combatendo a sonegação, que, infelizmente, ainda é grande, os números são muito fortes. e, ao mesmo tempo, pensar as condições de preservação do sistema previdenciário brasileiro com sustentabilidade financeira, preservando os direitos. Esta é a equação que foi apresentada e que todos vão se manifestar. Na dia 14. Tudo bem, gente? Eu agradeço muito vocês. Pois não? Vamos lá. Vai lá. Oi. Pronto. A minha pergunta vai um pouco na esteira da dela, é Marcelo, da Agência Brasil. A questão, em junho, o governo falou sobre a Fórmula 8595, do fator previdenciário. Falou que seria discutida agora nesse fórum, seria o instrumento de debate para chegar a uma convergência melhor para todo mundo. Esse assunto, especificamente, ele foi falado hoje? É uma das questões mais caras do fórum, não? Não, não foi tratado os assuntos mais específicos. Esse é um tema que está no Congresso. O governo preservou a Fórmula 8595, que foi aprovada pelo Congresso, e, ao mesmo tempo, que estabeleceu uma progressividade. E este é o debate, nesse momento, no Congresso, com as centrais sindicais do governo, sobre a qualidade dessa progressividade. Tudo bem, gente? O governo que é preciso que uma das maiores despesas é a Previdência e é necessário mudar alguma coisa. A gente está com um programa grave agora no curto prazo. Vocês vão dar urgência no fórum à questão previdenciária? E, para mim, o governo é a favor da idade mesmo? Faz parte desta agenda, é uma agenda importante. Nós temos que ter uma capacidade de antecipar medidas para preservar direitos e um financiamento adequado ao sistema de previdência. Esta é a equação que nós estamos trabalhando. E achamos que o período de previdência é um período adequado para se tratar com a profundidade necessária um tema dessa dimensão. Obrigado, tá, gente? Tchau para vocês. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva após a abertura do fórum de debate sobre emprego, trabalho e renda. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, disse que várias propostas vão ser formuladas no sentido de fortalecer a empregabilidade. Um dos objetivos, segundo o ministro, é diminuir a rotatividade nas empresas, que hoje chega a 43% no país, além de aumentar e assegurar a formalidade do emprego, especialmente no meio rural. Em relação à previdência social, Miguel Rosseto afirmou que é preciso pensar em um sistema sustentável e que garanta os direitos dos trabalhadores. Rosseto afirmou ainda que essas sugestões debatidas no grupo devem ser apresentadas no dia 14 de outubro. O fórum foi instituído pela presidenta Dilma Rousseff por meio de decreto no dia 30 de abril deste ano. Ele é formado por representantes do governo, dos trabalhadores e dos aposentados. O objetivo é avaliar e propor aperfeiçoamentos às políticas de emprego, trabalho, renda e previdência social. Outras informações você acompanha daqui a pouco no NBR Notícias, que começa às 7h30 da noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho echte namores. Associações e Legendas por Quintena Coelho